O que é isso? Era um tentinho no saco ali do Hong Kong. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Olha os eras que eu usei De mídia, DC e Jungle Sacanagem Sacanagem isso aí Bora recuar um pouquinho Já peguei a botinha do Seninha Confia no Vavau Eu ia usar instante para buscar ele ali Quando eu vi o cara quase morrendo Pronto, é agora Resetou aí, pai Não tem jeito Boa, boa, boa O base também Dragão, garantir as kills ali também Nice Bora, bora, bora Não está dizendo muita gente aqui Não estou gostando disso Estou ficando nervoso Você tem que destruir um inimigo O inimigo está desligando Para ele, para ele Vai, vai, vai Um inimigo tem que destruir Eita, contou com o Pikachu Um golpe, um golpe Vou só mandar aqui na torre Fora O base ligeirinho, vai A tropa está chegando agora O que você acha de Judo suporte, Jeff? Cara, Judo suporte bem melhor do que ele Bem melhor do que ele midi, pelo menos é Ah, qual é, Madara? Já perdeu dois pontos aí do cargo de provável mod, viu? Que é isso? Você fez a faculdade do Mania aqui de mod? Ligeiro. Boa demais. Estou na torre, estou na torre. E dela não largo. Morrer do pé. Eu acho que dá pra levar outra, viu? Não dá não. Se o carro desse carro não tanca uma. Tancou só uma mesmo. Só pra calar a minha boca ele tancou uma. Calma aí, Tutu! Pegar o passarinho logo aqui, né? Tive só uma. Lá ou não tr hustle. O inimigo está errada. Opa, a ult é errada, foi pai Espera aí, o Kong e os Itaúanos correram Corre aí, macaco Eita, o macaco correu com a gota serena Agora eu tenho a puça dele Não está errando, eu estou sem mana Nem ferrando que eu vou ter chequeado o blue Calma aí, Tatel, calma aí, Tatel Estamos com o vovó, vovó é barril Eu já falei pra você, mas você não acatou Vou por aqui, viu Oi, 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 oi Meu amigo do céu Pronto, mais uma torre Capinha de gelo, viu Macaco não me mata nunca mais Nunca mais esse macaco mata aqui na vida Se vai honrar, hein, cara Eita, chegou o net, chegou todo mundo Puta que pariu Chegou todo mundo, véi Também foi sacanagem, véi Era só eu e o macaco, véi Se viesse Itaúanos não vem, mas chegou todo mundo A gente quebrou minhas pernas, véi Eu não peguei o blue, não foi Ah, mas eu pego o red do jungle Eita, não tem mais red não Ó, tem, tá chegando, tá chegando Vamos só pegar aqui na mid O bon ré é difícil do Kong matar por causa dessa build dele off-tank, né, véi Mas fica complicado pro macaquinho O macaco tá vindo em mim? Não, ele tá lá em cima Vou tentar levar aqui, rápido Cuidado, Tully Tully tá defendendo ali, já vou pra mid Agora vou vazar, né Vamos vazar porque não é usado, mas não é doido Eita, pés, deixa eu recuar o negócio aí Vacilamos, sou, viu Bora farmar aqui e recuaste Ok, vem aqui pro dragon Só quero aquele blue do macaquinho, véi Bora pegar aqui Jeff carregando, não tô nada, véi Valhain que carrega todo mundo Valhain é brabo, oxe Oxe, que por que zoar o Valhain, cara Valhain é só epic troll se o cara for ruim, véi Pronto Do jeito que eu tô farmado aqui, meu parceiro Eu tô farmado no mundo Eu acho que eu tô com maior farm do que qualquer um no jogo Deixa eu ver Tô falando Hoje Maior farm do jogo, pô Agora eu tô brabo Calma, tutu Não, dois não, né Covardia, pô Tudo tem limite, que é isso Agora eu tô matando muito, hein Carregando mesmo, pai Vou farmar aqui de novo Ficar sem farmar não, não fica não E aí com um salve, véi Retreata Ele tá no mato esperando o covarde Vou não, vou, parceiro Você tá achando que eu sou besta? Tá me vendo com o cara do Otaro? Você tá me vendo com o cara do Otaro? Ele queria que eu entrasse no mato Peraí O Kung do lado Ryoma no outro Torre do meio Tá lascou-se toda Menino Quase que bosta Tipar as caixas ali, viu É, fez as fumaças da peste Estão tocando um pouco na minha casa A moral mesmo Você tá ficando doido Minha avó foi inventada Acendeu fogão de lenha agora, rapaz Eles pisteu a casa toda de fumaça O bombeiro já tava aqui na frente de casa A polícia já tava aqui Olha, cada armada ruim com o vejo, viu Opa, tem dragãozinho ali embaixo Vou pegar aqui rapidinho Bora, bora, bora Ainda bem que não foi o dragão dos 15, né, véi Bora, 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 bora Só quero chegar em um aí E lascou-se Ah, esse corno, rapaz Quero matar meu rubrode Meu rubrode, véi Você tá ficando louco Você tá ficando biruta Leva aqui embaixo, pô Tá ficando doido também, vocês? Termina aí não Que vai tancar Sai doido, doido Doido, doido, doido Vitória Tamo de Valhain tá sucesso A tauraria Salve, salve Tamo junto Seja bem-vindo Vamos descer na molesta Voadora de três pernas Egípcia cruzada Voadora, viado Vitória Conseguimos uma vitória Não fui MVP Mas Caguei pra isso, meu parceiro É Vraunran Tamo de Vraunran O amiguinho pediu pra O amiguinho Quem foi mesmo Foi o Clayton O Clayton falou Tomara que esteja gravando Clayton Todas nossas lives Nossa live é gravada Essa partida aqui Eu nem Nem destaque fui da partida Mas eu não tô nem aí Não tem esse negócio Importante é jogo bom Foi divertido Foi E vou colocar o Clayton Pra aparecer nesse game Menino Então tá aí Todo menino Na verdade Caiu no meu time É seguidores da live Nice Nice na live Do canal E tudo mais Galera Tá assistindo esse vídeo No Youtube Desbagado Like Feed Rapariga Live Na Steam Craft Todos os dias Se já tão ligado Link na descrição É isso aí Se for no canal Inscreva-se E é nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau